Não diga não posso Que não vai conseguir Que tudo acabou Que o sonho já passou E vai desistir Deus não se agrada De tal decisão Vencer é preciso Deus está contigo Te estendendo a mão Não fique desse jeito Com essa angústia no seu peito Deus não quer te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezado Toda prova tem um fim Pode a mãe se esquecer Do filho que viu nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo vire avesso Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Vencer é preciso É só prosseguir É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Não fique desse jeito Com essa angústia no seu peito Deus não quer te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezado Toda prova tem um fim Pode a mãe se esquecer Do filho que viu nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo vire avesso Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Vencer é preciso É preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Você vai conseguir É por isso que eu lhe digo É só prosseguir É por isso que eu lhe digo